Bom, e desastres naturais, como furacões, incêndios florestais, estão se tornando cada vez mais frequentes nas últimas décadas. E com medidas de prevenção, o número de mortes, pelo menos, foi reduzido, é o que diz o estudo da ONU. Gigantescos incêndios florestais destruíram 700 casas e já consumiram uma área de 66 mil campos de futebol na região turística de Lake Tahoe, na Califórnia. A costa oeste sofre com temperaturas recordes desde o início do verão. Já na região sul dos Estados Unidos, moradores da Louisiana tentam retomar a rotina após a passagem do furacão Aida. Mais de um milhão de consumidores seguem sem energia elétrica. O fenômeno que deixou seis mortos perdeu intensidade, mas continua causando estragos por onde passa na costa leste. A ONU divulgou nesta quarta o maior levantamento sobre desastres naturais nas últimas décadas em todo o planeta. Segundo o estudo, entre a década de 70 e os últimos 10 anos, houve um aumento de quase cinco vezes desses fenômenos. Foram 11 mil desastres naturais catalogados que deixaram cerca de 2 milhões de mortos. Apesar do crescimento das ocorrências, potencializado pelas mudanças climáticas, o maior investimento em prevenção tem diminuído as fatalidades, como explica o climatologista brasileiro Marcel Ligabô. A questão de perdas de vidas, isso diminuiu muito desde os anos 20 do século passado. Se perdia cerca de 500 mil pessoas relacionadas ao tempo atmosférico nos anos 20. Hoje a gente perde 50 mil. Então, assim, é uma diminuição drástica da perda de vidas relacionada ao clima. Pode ser seca, alagamento, tempestades como os furacões. Isso é um avanço muito grande do monitoramento, da questão da prevenção da sociedade local. Então, vamos lá.